E fala aí sainhas, tudo beleza? Bom, hoje aqui estamos com mais um vídeo no canal MindKingsBR E hoje, galera, estamos aqui com um vídeo um pouco diferente, já que o LastDayHeads liberou os servidores para os próprios players poderem abrir Só que tá um pouquinho caro, um pouquinho não, muito caro E abriu um servidor 1 milhão de x, eu queria trazer um vídeo pra vocês, já que eu tô meio sem tempo, né, pra não ficar sem vídeo no canal Bom, o servidor tá no CPC, quem quiser entrar, você vem, tem servidores oficiais, que vai ser o de cima, e vai ter servidor Você vem em servidor e procura por Training Grounds Creative, meu inglês, ó, tá ótimo, tá ótimo, galera Você vem, escolhe ele, e só tá um pouquinho cheio, mas, cara, o importante é você conseguir jogar feliz E lá, cara, o x é muito, mas muito alto, então pra mim vai ser muito tranquilo estar trazendo os vídeos pra vocês Só brincando mesmo, dando uma zoada, e é isso, galera Vamos esperar a fila, e eu já volto Bom, agora que a gente já tá no LastDayHeads, no servidor 1 milhão de x Eu quero ver quanto a gente consegue dando uma batida em uma árvore só, galera Meu amigo, meu amigo Já lotei quase todo o meu inventário Não preciso nem pegar mais árvore, galera Vamos dar uma farmada, vamos ver quanto a gente pega de Nétilis Galera, pra quem não sabe, Ortiga é o Nétilis, tá, que é o tecido, é o pano Então você precisa dele pra poder ter o pano E a gente já pegou um pouquinho só de pano, né, bem de leves, assim, né, pra galera que não sabia pegar pano antes, ó Só tem um pouquinho agora Vamos dar uma olhada ali no negócio de farm E a gente já vai construir uma basezinha Uma basezinha, né, clã? Uma basezinha, se é que me entende Se é que me entende, né, clã? Se é que me entende E essa cara aqui, galera Não se engane, tá, minha voz é diferente Eu sei disso, ela é um pouco mais grave E eu aparento ser mais velho por causa da voz Mas, relaxa É o webcam que é ruim, tá É o webcam, é o webcam Não sou eu, tá É o webcam Vamos dar uma brincada, galera Vou fazer aqui Um bastãozinho Uma roupa E é direto, tá, galera O crafting Então se você é daqueles preguiçoso Mais preguiçoso do nível hardcore mesmo Esse aqui é o servidor que você tem que jogar Se divirta Eu vejo que a galera é bastante preguiçosa, né, cara Por farmar, fazer as coisas Isso é feio, clã O problema é o pin do servidor, galera Oxe, o bicho aumentou a vida, galera Uh, peças Pegamos bastante scrap Tem só um machado aqui dentro Nada de importante, galera Eu quase morri ainda Vamos ter que fazer umas bandagens então, hein, clã Fazer umas bandagens aqui Rapaz Ih, galera Pra quem também não sabe Eu tô com o microfone novo Agora eu tô com o BM800 E o áudio que vocês estão escutando dele Que eu também tô escutando Tem player atrás de mim E ainda não tem voz, tá, galera Só pra avisar vocês Opa, vai embora, vai embora Isso mesmo Deixa eu me divertir Deu no pé E, galera Eu tô com o BM800 Então o som que vocês estão escutando dele É do próprio BM800 Eu espero que esteja um áudio bom, né Porque tem que falar bem pertinho dele Mas eu gostei, cara Ser bem sério pra vocês Gostei mesmo Tem bastante peça, né Olha só Agora tá vindo lixinho, galera Tá vindo lixinho também Bacana Lixinho É, os lixos onde vem comida Era uma coisa que eu não tinha antes Galera, da atualização Eu lembro que não tinha Bom, tem que ver bastante coisa, né Bastante scrap Não é pouco, mas Agora o mais importante Cadê Uns farm mais elevado pra nós Uns farm Como por exemplo Achar Arma mais fácil, né Quem não quer, né Quem não quer Opa, tem aqui uma caixa Nossa, vem tranqueira, galera Só tranqueira Tá, acertado num ponto Errado no outro Tá bom Não é sempre que você acerta, né Olha, vamos construir uma casa Primeiramente Eu vou farmar um monte de pedra Agora, galera Rapidão Rapidão não Na realidade demora muito tempo Porque eu quero fazer uma base pequenininha E eu vou precisar de muita Mas muita pedra Então, olha Nossa, tô cansado já Então Olha só Quanto de farm eu já consegui, galera Olha só Muitas horas de farm Meu amigo Meu amigo Vamos lá, joão Olha atrás dele Ele não escapa Não escapa Porque eu tô com o sangue do zóio Estou até calculando uma rota Aqui, aqui, aqui Eu subi Essa rota tá boa Tá ótimo A gente até burla A rota que eu tinha planejado Ih, me perdi Bom, se ele tiver sem máscara E se eu ver aqui tiver radiação Ele tá morrendo de radiação Bicho Entrou aqui dentro Aí Lascou Não se acha ele tão fácil agora Tá bom Vamos dar uma olhada Aqui dentro Será que a gente tem algum farm bom? Poxa, tá aumentando a radiação Vai, Lascar Vai, Lascar porta elétrica ótimo 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 maravilhoso a 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